Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos bater o nosso papo a respeito de um tema pelo qual eu tenho muito carinho. Já fiz uma palestra sobre ele, Machado de Assis, falando um pouco a respeito do simbolismo das suas obras. Hoje nós vamos abordar um aspecto diferente. Vamos falar da atualidade de alguns contos dele. Peguei alguns contos muito selecionados e vou mostrar para vocês como ele fala de coisas que são o assunto do dia. Aqueles que já assistiram essa minha outra palestra, que está no YouTube, eu costumo falar que foi a primeira vez na minha vida que eu despertei para algo filosófico. Foi através da obra de Machado de Assis. Eu, com meus 12, 13 anos, era apaixonadíssima por Machado de Assis. Sou até hoje, mas eu acreditava que ali havia algo mais. Aquilo não era simplesmente uma historinha. Tinha um conhecimento mais especial e mais profundo, que eu não sabia definir muito bem, mas já me atraía muito. E apaixonada por Machado de Assis, fui cada vez mais entendendo a obra dele à medida que entendia um pouco mais da minha própria vida. Entender a possibilidade de ir mais fundo na alma humana, pegar traços essenciais, retratá-los de uma forma irônica, às vezes só insinuada, e sempre muito atual, porque o homem, feliz ou infelizmente, não muda tão rápido assim. Então vamos conhecer um pouco de alguns dos contos de Machado de Assis relacionados a assuntos do dia, assuntos com que a gente se debate hoje ainda. Esclareço que foi uma seleção minha, e é claro que eu peguei dos papéis avulsos, das relíquias de casa velha, mas eu acredito que todo o conto de Machado de Assis, são muitos, são cerca de 200 contos, todos eles poderiam ser trazidos para o dia atual. Peguei aqueles mais óbvios, mais claros, e que tem a ver com o assunto do dia. Vamos lá? Então vamos começar falando um pouco a respeito do próprio autor, o nosso bruxo do Cosmo e Velho. Dizem, eu acredito que isso seja uma lenda, que essa crença, esse nome que se deu a ele de bruxo do Cosmo e Velho, seria porque na sua rua, no Cosmo e Velho, ele queimaria papéis num caldeirão no fundo da casa. As pessoas diriam que isso era bruxaria que ele estava fazendo. Na verdade, eu acho que isso nem existiu. Mas era um homem um pouco recolhido, não muito dado, digamos assim, a muita... Não era extrovertido. Então isso poderia gerar na vizinhança uma impressão um pouco estranha. Sem contar que ele ainda tinha um outro preconceito, que vivia na época. Machado de Assis era um mulato, neto de escravos, com preconceito forte ainda, com a escravidão em voga, casado com uma mulher branca, portuguesa, Carolina. E isso parece que também era uma coisa que dá um pouco de disse-me-disse. Mas o fato é que ele era um pouco bisbilhotado quando começa a adquirir já alguma fama, alguma projeção. E ele adquire reconhecimento ainda em vida. Nada comparado ao que ele vai ter no século seguinte. Mas já algum reconhecimento ele tinha em vida. Ele nasce em 1839, no Rio de Janeiro, e morre na mesma cidade, em 1908, aos 69 anos. Muitos falam, autores posteriores, falam de Machado de Assis ter se restrito ao Rio de Janeiro, a uma elite carioca e coisas desse tipo. Na verdade, Machado de Assis usa como um palco reduzido, como uma estratégia teatral. Porque o que interessa para ele não é explorar uma cidade, o que interessa para ele é explorar a alma humana, que é uma só em todos os lugares. Então ele toma o lugar que lhe foi dado, e faz ali uma pesquisa de tipos, que é uma das mais completas que nós temos na literatura brasileira. Quissás a mais completa de todas. Ele é considerado o maior nome da literatura brasileira, sem sombra de dúvida. Mas hoje já entre os maiores nomes da literatura mundial. Há hoje pesquisadores de Machado de Assis pelo mundo afora. Ele é comparado a nomes como Shakespeare, Dante. Ele é considerado como um dos grandes escritores da literatura mundial. Camões, ou seja, a fama dele já cruzou o mundo. Há especialistas em Machado de Assis, por exemplo, na Inglaterra. O nome de Machado de Assis hoje é um destaque na literatura mundial. Ele escreveu em vários gêneros, praticamente todos os gêneros. Início da sua vida ele fazia, sabe o quê? Era libretista de óperas. Fez isso em duas óperas ou três, não me recordo bem, mas foi o começo da sua vida. Se vocês considerarem, não vamos entrar em biografia, porque isso seria muito longo, daria uma palestra, mas vocês sabem que ele nasce dentro de uma chácara, no Morro do Livramento. O seu pai era já liberto, era um filho de escravos forros. Seu avô e sua avó eram escravos forros. E ele, quando seu pai, sua mãe morre quando ele tinha 10 anos de idade, seu pai morre com ele mais velho já, adolescente, e ele termina de ser criado por uma madrasta, a lavadeira, que era Maria Inês, que termina de criá-la. Desculpem, pequeno problema técnico. Então, ele é criado por essa madrasta e tem episódios de frequentar escola, de frequentar, mas não por muito tempo. Tem alguns contatos com escola, não chega à universidade. E era uma pessoa eminentemente autodidata. Estudava muito, aproveitou a amizade com um padre para aprender um pouco de latim. Estuda grego ainda, bastante jovem. Depois francês, depois inglês. Era um autodidata, um estudioso constante. E uma verba literária muito forte. Então, ele se dedica à poesia. Ele era romancista, ele era cronista, ele era dramaturgo, contista, libretista, jornalista e crítico literário. Chegou a pensar em se lançar na política. Chegou mesmo a lançar a sua candidatura pelo Partido Liberal, para retirá-la imediatamente. Então, era um homem bastante eclético, mas com profundo amor e uma profunda vocação para a literatura. Graças a nós, brasileiros, essa vocação se realizou. Num tempo em que ele, um homem considerado como um pardo, como um mulato, tinha uma discriminação muito grande para pertencer aos círculos literários de elite na capital federal, que era o Rio de Janeiro. Mas ele consegue penetrar aí e ser bastante valorizado. Ele foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Isso em 1897 já. E a sua obra, para vocês terem uma noção da quantidade de coisas que ele produziu, constitui-se de dez romances, cinco da era romântica e cinco da era realista. Ele inaugura essa era realista com as memórias póstumas de Brascubas, em 1881. A ideia dele é chamada tríade de ouro realista, que é Brascubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Desculpem. Então, esses três romances, Dom Casmurro, Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brascubas, são considerados a tríade da literatura realista no Brasil. Maravilhosos, sem dúvida. E, além desses dez romances, duzentos contos. Recentemente tivemos, é lógico que eu corri para comprar, a publicação de uma coleção que tem quase todos os seus contos. Muitos deles absolutamente, absolutamente não digo, mas muito desconhecidos, conhecidos por poucos. Duzentos contos, todos eles dotados de uma qualidade bem apreciável, bem interessante. Dez peças teatrais, cinco coletâneas de poemas e sonetos, e mais de seiscentas crônicas nos jornais, nos quais ele participou, como na revista Marmota Fluminense, no Diário do Rio de Janeiro, onde ele foi deixando as suas crônicas, algumas de cunho político, outras voltadas para a arte, que era o seu interesse maior. conhece-se que ele tinha uma grande diferença com essa de Queiroz, que é bem interessante. É curioso porque, quando eu li essa de Queiroz, eu já tinha lido Machado de Assis. Então foi impossível não ir percebendo, um por um, os traços do que ele dizia, dentro da literatura de essa de Queiroz. Ele falava que essa de Queiroz tinha personagens que eram superficiais, com traços estigmatizados, que eram o tempo todo uma coisa só, que aquilo não era muito humano, não havia profundidade ali. Isso era um pecado capital para Machado de Assis, cujos personagens eram trabalhados com requinte fora do comum, cheios de nuances, de tal maneira, é difícil você chegar num romance machadiano da era realista e dizer, esse personagem é ruim, esse é bom, porque todos eles são meio duais, como todo ser humano é, preponderando às vezes sombra, às vezes luz. Ele é considerado, como falei para vocês, um dos grandes gênios da literatura mundial, e não apenas de língua portuguesa. De língua portuguesa, com certeza, ele é talvez o maior, mas a nível mundial, colocado ao lado de personagens como Shakespeare e Dante. Bom, houve num determinado momento, não vou entrar nesses comentários muito profundamente, porque isso é mais do interesse de quem gosta de literatura, alguns críticos. Inclusive, um escritor que eu amo bastante, gosto muito dele, que é Guimarães Rosa, costumava não gostar muito de Machado de Assis. Dizia que ele tinha uma visão muito pessimista do ser humano. E eu não acredito muito nisso, embora goste muito de Guimarães Rosa, o que eu vejo é que ele tem, sim, Machado de Assis, uma ironia fina, às vezes um pouco, digamos assim, desencantada sobre alguns aspectos da personalidade humana. Ele não define, ele mostra, e deixa que você chegue às suas próprias conclusões. O que eu vejo em Machado de Assis, e insisto, ele tem muito de filósofo, ele vai aos porões da consciência humana, para mostrar todos os bichinhos que vivem ali. Aquilo que na alquimia medieval se chamava de nigredo, a obra em negro, aquilo que Carl Jung chamava do encontro da sombra. Uma maneira de conhecermos o que vive em nós, para que possamos, então, domá-lo, e possamos depois convertê-lo em algo que trabalhe a nosso favor. É uma necessidade ver as sombras que existem dentro de nós. Isso não significa que eu não acredito no ser humano, muito pelo contrário, eu acredito e comecei o meu trabalho, de mostrar ao ser humano que ele guarda no porão da sua consciência, e como ele pode atuar a partir disso. Então ele tem o foco mesmo de mostrar esses melindres, às vezes, que à primeira vista não se mostram, mas que ficam ali por trás da ação, com motivações muito comuns e muito atuais. E às vezes a gente olha e se reconhece, reconhece a humanidade do nosso tempo, reconhece nossos vizinhos, nossos parentes, reconhece o homem de hoje, e talvez o homem ainda de muito tempo pela frente. Todo um conjunto de elementos que têm que ser vistos para serem domados e transmutados. Bom, nós vamos, então, trabalhar com alguns contos. Não vou lê-los, porque isso seria, eu acho, bastante cansativo para todo mundo. Eu vou contar a história para vocês. E é evidente que contando a história, muitos detalhes vão se perder. Eu ainda pensei, bom, mas Machado de Assis escreve com uma precisão e com uma beleza fora do comum. Eu vou estragar o conto. Mas decidi fazê-lo por uma única razão. Talvez contando do meu jeito, eu desperte o teu interesse para que você vá e leia. E hoje já não é tão comum as pessoas lerem Machado de Assis. Machado de Assis existe em domínio público. Sua obra é praticamente toda, contos, romances. As pessoas quase não leem. Às vezes são dados para leitura, para adolescentes ainda no início, pré-adolescentes que ainda não têm maturidade para entendê-lo. O próprio Carlos Drummond de Andrade dizia que na sua juventude não gostava de Machado de Assis. Achava entediante, monótono. Talvez ainda não maduro para lê-lo. Cada um tem o seu momento. Então Machado de Assis não é a obra fácil. Ela precisa ser bem mastigada, precisa ser bem digerida. Ela precisa de homens maduros e dispostos a partir para se ver dentro da própria obra. se reconhecer dentro da própria obra. Então há muito preconceito ainda por parte dos jovens, principalmente. Talvez se eu contar para você a história, ainda que você vá perder muito com isso, porque vou reduzi-la às minhas palavras, quem sabe eu te estimulo a conhecer essa obra. Não é muito lógico que a gente não conheça aquilo que no Brasil temos de melhor. Sendo que aquilo que temos de pior é assunto do dia, todos os dias. Esse foco mórbido, que tanto, como dizia Drummond, o hábito de sofrer que tanto me diverte, esse foco mórbido que temos é terrível. Deveríamos ir atrás daquilo que temos de mais belo. Deveríamos ir atrás, valorizar as coisas grandiosas que temos. Todo ser humano, seja ele brasileiro, seja lá de onde for, tem um ponto máximo e um ponto mínimo. Por que só descemos nos abismos de cada nação? Nem todo mundo é assim. Muitos vão atrás de valorizar aquilo que tem de melhor. Cuidado, porque isso é uma morbidez que não é nada sadia. Nós tivemos gênios e Machado de Assis foi um dos maiores dele. Então vou contar. Eu espero que essa minha forma de contar, chamar a atenção de vocês para essa quase que picardia, essa ironia fina e profunda de Machado de Assis. E essa capacidade de retratar de uma maneira insinuada, insinuada, não descritiva do caráter humano, que isso encante vocês, como me encantou um dia. Aí há alguém que sabe mais do que o resto que eu conheço. Alguém com um olhar muito mais profundo, que penetra muito mais além das aparências. E essa busca de ver, ainda que seja esse porão da consciência, é necessário que seja visto. Quem sabe isso desperta em vocês essa curiosidade? Carl Jung costumava dizer que se você vira as costas para as suas sombras, elas não deixam de existir. Elas simplesmente te pegam pelas costas. Então é importante vê-las. E essa projeção que temos em um personagem, quando nós nos vemos dentro de uma obra, damos vida às obras. E os bons escritores sabem fazer isso. Podem fazer com que a gente se encontre dentro daquela obra. Então vamos lá. Começando por um conto, que se chama Suje-se Gordo. Esse, se não me engano, pertence às relíquias da Casa Velha. E ele trata de uma questão sempre muito presente entre nós. A nossa hipocrisia na aplicação da justiça. Em todos os âmbitos, em todas as instâncias, como somos relativistas na aplicação da justiça. De acordo com o nosso interesse. De acordo com os nossos gostos. Com as nossas preferências pessoais. Então Suje-se Gordo trata da história. Começa com uma pessoa falando em primeira pessoa. Ela não se identifica. Dizendo que várias vezes ele foi chamado para o júri popular. E que não gostava. Porque acreditava que julgar era próprio de Deus. Ele não se sentia com autoridade para julgar. E ele começa a contar o episódio que aconteceu. Uma ocasião onde ele presidia um júri popular. Era um rapaz muito simples. Que havia confessado o crime. E tinha roubado uma quantia muito pequena. Duzentos contos. Duzentos mil réis. Era uma quantia que eu não sei dizer quanto equivaleria nos nossos dias. Mas pelo contexto do conto era uma coisinha insignificante. Ele roubou porque teve necessidade. Justificou, confessou. E naquele júri popular. Os advogados fazendo o todo possível para acusá-lo. Para liberá-lo. Quando aquele júri se retirou para conversar em segredo. E dar o seu veredito. Ele próprio, o narrador. Diz, olha eu defendi o rapaz de toda forma. Ele tinha causas. Ele parece arrependido e tudo mais. Mas havia um grupo que não aceitava de forma alguma que ele fosse absolvido. E esse grupo era presidido por um cidadão meio ruivo. Gordinho. Chamado Lopes. E esse Lopes dizia. Não, tem que condenar. Está claro, ele cometeu o crime. Além do mais. Roubar duzentos mil réis. É a santa paciência. Se você vai se sujar, suje-se gordo. E realmente aconteceu isso. Eles foram lá, condenaram o rapaz. O rapaz saiu dali condenado para a prisão. E muito tempo se passou. E esse narrador diz. Olha, eu nunca mais me meti com júri. Passei um longo tempo longe. Mas depois de um tempo me pediram que voltasse a prestar esse serviço à pátria. Invocaram o meu patriotismo. Pediram que eu voltasse a participar. Eu participei de mais um júri muito tempo depois. Era um homem que tinha roubado mais de um conto de réis. Era uma quantia bastante expressiva. E esse homem, ruivo, eu quase não reconheci. Porque agora muito magro. Ele ficava o tempo todo com a cara mais tranquila do mundo. Como se estivesse assistindo a um espetáculo em um teatro. Durante o seu julgamento. Sorria. Fez uma cara tranquila. Super inocente. Não confessava nunca que o tinha feito. Apesar de que havia provas que não acabavam mais contra ele. Mas a cara dele o tempo todo era de uma pessoa que estava absolutamente tranquila. E quando o júri se retirou. A maior parte acreditou que aquele homem deveria ser inocente mesmo. Porque um culpado não ficaria com aquela face tão tranquila. E quando eu fui olhar o nome. E fui me deter a respeito de quem era aquele homem. Eu percebi que era o Lopes. Aquele mesmo Lopes que tinha participado da condenação. Do menino que tinha sido condenado por roubar uma ninharia. Anos antes. E quando eu vi. Ele foi absolvido. Por ter roubado uma quantia vultosa. Muito maior do que a daquele rapaz. E eu fui para casa pensando naquele caso. E de repente me lembrei do que ele falou. Surge-se gordo. Ele estava muito tranquilo. Em paz consigo mesmo. E com toda disposição para mentir. Ele achava que o que ele tinha feito tinha valido a pena. Porque era por uma quantia expressiva. O erro que tinha sido condenado no anterior. O narrador não era o de roubar. Mas do ser-se sujado por tão pouco. Sujar-se sim. Se for por uma coisa que vale a pena. Pagando o bem que mal tem. Digamos assim. Vocês imaginam. Esse é o conto basicamente. A reflexão desse narrador. Em relação à história do Lopes. A ausência total de critério moral por parte desse Lopes. Quando as coisas entravam num âmbito que valiam a pena. Eram perfeitamente justificáveis. Pelo senso de oportunismo. Pelo nível de esperteza daquele que o fez. Não era o roubo em si que era condenável. Mas a pouca esperteza daquele rapaz. Que confessou. Foi humilde. E se deixou. Se entregou tão facilmente. Então essa falta de senso moral. Falta de limite. Do que é ou não. Passível de ser punido. E considerar como cabível. Tudo aquilo que atende o teu interesse pessoal. De maneira vantajosa. Olha, vamos e venhamos. Nós vivemos isso. Talvez mais do que no tempo de Machado de Assis. Então aquilo que é grande. Muitas vezes passa. Aliás, quantas vezes. Passa absolutamente impune. Aquilo que é pequeno. É severamente condenado. Talvez mais pela pequenez. Do que pela desonestidade. Então é uma coisa curiosa. É um pouco daquilo que a gente chama. De tirar vantagem em tudo. Aquele que sabe. Que é esperto. Que tem jogo de cintura. Que sabe se aproveitar bem das situações. Esse é justificável. O bobinho. Não. Aquele que tira só um pouquinho. Por necessidade. Não. Esse não é justificável. Então é curioso como ele. Em nenhum momento faz um juízo moral. Ou critica. Ele simplesmente conta a história. Com todos os meandros. Das expressões do rosto do Lopes. Em ambas as situações. Como ele estava em perfeita paz de espírito. Quando roubou uma fortuna. E indignado quando o outro rouba pouco. E ainda assim o confessa. É bem interessante. Eu deixo para vocês como uma reflexão. Não vou eu também fazer aquilo que Machado de Assis não fez. Não vou eu julgar. Deixo para vocês pensarem um pouco a respeito. O outro que trouxe para vocês. É um dos meus prediletos. Adoro. Inclusive Machado de Assis nesse conto. Que se chama O Segredo do Bonzo. Ele cria um português meio arcaico. Colonial. Fazendo de conta que foi. Uma viagem feita. Por uma dupla de amigos. Para uma ilha. A mando de El Rey. Para cumprir uma missão. Ou seja, a linguagem é toda colonial. Toda de um português arcaico. Que já não se praticava evidentemente mais no tempo dele. E é incrivelmente curiosa. Humorística. E ao mesmo tempo apontando esse certo cinismo da natureza humana. Vamos lá? Vamos conhecer então O Segredo do Bonzo. O assunto principal é. Devemos valer por quê? Por nós mesmos? Ou valer para a opinião alheia? Bom. Havia uma cidade que era Fuxel. Na ilha de Bungo. Onde havia um conjunto de sacerdotes. De linha budista. Chamado Bonzos. E Diogo Meirelles. E o narrador. O narrador não se identifica. Eu e Diogo Meirelles. Fomos até essa ilha. Diogo Meirelles já tinha estado lá. Para fazer vendas. Mas agora ele retornava como médico. E nós entramos na cidade. Quando entramos em Fuxel. Nós encontramos uma cena estranha. Havia um homem. De nome Patimal. Que ele. Em volta dele devia ter uma multidão de uns 100 pessoas. Nessa pequena cidade de Fuxel. Uma multidão para uma cidade pequena. E ele falava em voz alta. E as pessoas assistiam vidradas aquilo. Ele dizia que ele tinha descoberto. Que a origem dos grilos. Estava numa junção do ar. E das folhas de coqueiro. Na época da lua nova. E que ele tinha feito aquela descoberta. Depois de um incansável esforço. Que não se realiza duas vezes na mesma vida. Pela honra e glória do reino de Bungo. E da cidade de Fuxel. A que ele pertencia. E que agora o mundo inteiro era devedor. Daquela grande descoberta que ele tinha feito. E as pessoas ficavam todas eufóricas. Viva, 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 Patimal. Pegavam eles nos ombros. Levavam para uma casa. Serviam no do melhor que tinham. E eles ficam os dois. O narrador e o Diogo Meirelles. Sem entender o que é isso. Mais adiante eles andam mais uma quadra. Encontram uma cena muito parecida. Mais uma vez um nativo, o Languru. Que dizia que ele tinha descoberto o princípio da vida futura. Que consistia numa certa gota de sangue de vaca. Que aquilo tinha custado um trabalho incansável. Que ele passou a vida naquela pesquisa. E um monte de casos que ele admirou. Como os mortos gostam de ter vacas perto dele. Que é exatamente através do sangue da vaca. E um monte de coisas que aquilo era um préstimo dele. A humanidade que ergueria o reino de Fuxel. A glória eterna. Mais uma vez a mesma coisa. O pessoal sai carregando ele. E aquela coisa. Viva, viva, Languru. É um grande homem. E os dois ficam sem entender. O que é isso? Que história é essa de grilo na sede de área de folha de coqueiro. E princípio de vida futura em sangue de vaca. Que negócio é esse? E eles continuam caminhando. Vão até o local onde vivia um homem que confeccionava sapatos. E esse homem, que era um amigo dele, Chitané. Eles contam a história e ele diz. Bom, ele fazia sapatos bem toscos. Alparcas, sapatos bem toscos de couro. Ele diz, olha, esses dois devem estar seguindo a filosofia de um bonzo. Muito famoso aqui. Dizem que o mais sábio de todos. Que é o Pomada. Ele vive numa certa encosta de uma colina. Se vocês quiserem, nós vamos os três lá amanhã para conferir o que é isso. E assim foi. No outro dia foram para essa colina. Depois de uma série de cerimônias e tudo mais. Eles foram apresentados ao bonzo, o Pomada. E Pomada, depois de certificar para que eles queriam aquela informação. Começou a falar para eles. Que ele passou toda a sua vida se dedicando ao estudo, ao conhecimento. E lá, pelas tantas, ele chegou à conclusão que tem duas maneiras de você valer. Valer porque realmente tem valor. Ou valer porque as pessoas pensam que você tem. O conhecimento. Existe a possibilidade de você tê-lo de fato. Que é uma coisa tremendamente cansativa a vida inteira para você conseguir isso. Ou fazendo o que os outros pensem que você tem. Que das duas formas, a primeira é muito cansativa. E a segunda traz todas as vantagens da primeira sem tanto custo. Sem tanto desgaste. Portanto, é muito mais interessante que você se dedique. É fazer parecer que tem um conhecimento do que realmente tê-lo. Só traz cansaço e desgaste pela vida inteira. E diz que isso era a sua filosofia, o Pomadismo. E convida os dois. Diz que Languru e Patimal eram discípulos seus. E convida os três que ali estavam a testar. E eles voltam impressionadíssimos com tamanha sabedoria do Pomadismo. E resolvidos a aplicar aquela doutrina. O primeiro que vai fazer é exatamente Titané com as suas alparcas. Ele pega uma espécie de um jornal muito tosco que era fabricado lá. Para dar as notícias da ilha. E manda escrever que toda a China estava importando as alparcas de Titané. Que vários mandarins tinham mandado importar. E que ela tinha recebido o nome de alparcas do reino. E que Titané declinava de toda essa glória. Porque ela amava o seu reino. E portanto não gostaria nunca de traí-lo, de sair dali. Mas que ele era hoje considerado o maior fabricante de alparcas do mundo. Muito honrado na China. Enfim, ele fez circular isso no jornal local. E vendeu todas as suas alparcas a um preço altíssimo. Aí quando os dois vão conversar com ele, o narrador e Diogo Meirelles. Eles dizem, bom, tá bom, você lucrou bastante. Mas isso ainda não é uma aplicação do pomadismo correta. Porque você fez com que as pessoas acreditassem nas suas alparcas. Que são muito das medianas, diga-se de passagem. Mas a teoria é para fazer as pessoas acreditarem em você. Que você é especial. E aí começaram os testes, os dois. Primeiro o próprio narrador. Ele tocava muito mal uma espécie de uma flauta. E ele diz que vai dar um conserto na ilha. E ele se coloca na posição, com o ar altivo, muito bem vestido. Manda que tragam a flauta numa bandeja de prata. E as pessoas já todas impressionadas. Quando ele toma a flauta e olha com o ar altivo para as pessoas. Já estavam as pessoas em glória. Achando que ele era o maior musicista que tinha passado por ali. Mas ele diz, olha, o melhor mesmo. A melhor experiência. Eu narro rapidamente a minha experiência. Porque a melhor foi a de Diogo Meirelles. Para vocês verem como a doutrina realmente funciona. Diogo Meirelles, que era médico. Na época havia um mal na ilha. Que era um negócio terrível. Que várias pessoas estavam sofrendo dessa doença. Que fazia com que os narizes crescessem terrivelmente. Ficassem deformados. Desformes. E a única solução era remover os narizes. Mas as pessoas não queriam isso. Achavam que seria terrível ficar sem nariz. Então ficou aquela situação onde ninguém queria remover o nariz que era o mais indicado. Aí o nosso querido amigo Diogo Meirelles fez todo um discurso na ilha. dizendo que ele tinha uma técnica que era de substituir o nariz físico por um nariz metafísico invisível. Que ele tinha trazido equipado de praticantes até hoje. Vale muito mais parecer que você sabe do que realmente saber. Vale muito mais a aparência do que a essência. Porque o propósito do conhecimento em geral não é o conhecimento em si. Mas pelo que você pode ganhar com ele. Ou seja, ter status. Ter uma boa colocação. Ter um reconhecimento social. O conhecimento em si só vale para você. Se você não dá valor a ele, por que tê-lo? Então o conhecimento de fachada. Conhecimento que é mais acumulativo do que a própria mente transmutador. Amor ao conhecimento em si. Eu acho que hoje é mais raro do que na época do pomada. De uma certa maneira, eu acredito que nós vivemos pomadismo nunca como antes. Quem realmente ama o conhecimento? Quem amaria o conhecimento independente de ter reconhecimentos, ter fortunas por ele mesmo. Pelo que ele pode construir dentro de você como ser humano. Quem tem um conhecimento que é vertical, profundo. Capaz de ir às raízes da sua consciência. E promover uma forma nova de vir à vida. Ou quem tem apenas extensão, quantidade. Quem aplica o conhecimento na sua vida de tal maneira que quando você olha, o rádio diz. Por aqui passou um ser humano que sabia o que estava fazendo. Percebam que isso é pomadismo da melhor espécie. Ou seja, esse conto que é um dos meus prediletos. Sempre me deu uma certa desconfiança. Temos mais pomadistas hoje do que nunca. Pensem um pouco a respeito. Honraem os conhecimentos com a prática. Só é justo, só é bom, só é nobre. Só é nobre o conhecimento que nos torna melhores. E isso é muito raro. Bom, o próximo é também um conto maravilhoso. Daquelas inspirações maravilhosas de Machado de Assis. Chama-se A Sereníssima República. É um conto que trata de um assunto muito atual. Quando temos problemas, pensamos em mudar os modelos políticos, as tendências políticas, as posições políticas, as instituições. E não pensamos em mudar o homem, como se isso fizesse alguma diferença. E esse conto, inteligentíssimo, muito bem construído, é uma prova disso. Começa com um cônigo, o chamado Cônigo Vargas, que chama toda a imprensa, porque ele ia fazer uma declaração. Ele tinha visto no Globo que um cientista inglês estava descobrindo a linguagem de alguns insetos. E ele, antes que isso fosse proclamado como verdadeiro, ele chama a imprensa, porque ele queria que o mérito fosse do Brasil. Ele tinha feito muito mais do que isso. Ele tinha descoberto a linguagem de uma espécie de aranhas. Ele diz, sei que vocês vão ser absurdos, mas a aranha é um dos animais, um dos insetos mais industriosos que existem. Não é como a formiga, não é como outros insetos que só retiram do homem. Ela trabalha constantemente, produz as suas redes, enfim, é uma obra de engenharia. E eu descobri uma espécie delas que tem o dom da fala. Ele explica que um dia estava no seu jardim, e encontra uma aranha bastante curiosa, que tinha uma cor vermelha muito brilhante, com uma faixa azul na diagonal. Provavelmente Machado de Assis fazia uma referência a alguma coisa com essa ambientação aí da aranha. E ele diz que primeiro encontrou uma, e prestou atenção nelas, e começou a observar os ruídos, daqui a pouco duas. Em determinado momento ele tinha 490 aranhas desse tipo dentro do seu quintal. Ficou um longo tempo fazendo um trabalho tremendo de escrever os fonemas que elas pronunciavam, catalogar a língua. Estava inclusive escrevendo uma gramática da língua, do aracnídeo, do aracne, que era a língua das aranhas. E quando ele conseguiu, então, decifrar essa linguagem, começa a se comunicar com elas. E ao se comunicar com elas, ao falar a língua delas, aquele ser enorme, ainda mais vestindo aquela batina, elas acreditavam que ele era um ser divino. E ele começou a organizá-las, a ajudá-las a se organizarem, para ter uma vida melhor em comunidade. Começaram a obedecer os preceitos dele, e ele diz que elas tinham recentemente se organizado politicamente, e que ainda estava o processo um pouco incerto, mas que ele via que elas, com o tempo, chegariam a uma boa ordem. Ele resolveu implantar um modelo político, para organizar aquela comunidade de aranhas. Ele pensou, bom, eu não quero nenhum modelo vivo, eu não quero ter que estabelecer comparações, isso poderia ser injusto com elas, então eu vou pegar alguma coisa que já tenha existido, não exista mais. Aí ele pegou a Sereníssima República de Veneza. Nessa Sereníssima República, uma das fases da eleição de dirigentes era um sorteio, de bolas colocadas dentro de uma urna ou de um saco. Ele resolveu fazer, não como uma das fases, mas como um único critério para a eleição de uma aranha dirigente, num conselho de aranhas dirigentes, esse critério de um saco eleitoral, com bolas, com o nome de candidatos escritos lá dentro. Alguns candidatos se habilitavam, seus nomes eram escritos em bolas. Como as aranhas são muito boas tecedeiras, dez damas-aranhas foram selecionadas para serem uma casta de tecedeiras que iam tecer o saco eleitoral, e algumas pessoas, alguns funcionários eram criados, que iriam ali fazer aquela seleção daquelas bolas naquele momento. E assim começa todo o processo. Em primeiro lugar, aconteceu quando o saco foi criado, começou em um determinado momento o pessoal a perceber que às vezes tinha duas bolas com o mesmo nome lá dentro. Aí eles resolveram acabar com isso, aí mudaram o formato do saco eleitoral, fizeram uma lei e mudaram o formato. Aí fizeram o saco de forma triangular. Aí eles perceberam que sempre uma bola ficava mais baixo, podia dificultar aquele candidato, e aí fizeram outro modelo, voltaram a fazê-lo quadrado. Aí começaram a perceber que também, às vezes, os nomes eram colocados incompletos lá dentro. Isso é uma coisa curiosa, faltava uma letra, faltava outra, aí ninguém era eleito. Aí mudou-se novamente a lei. Criou-se uma lei que haveria um oficial interpretador, e que quando uma bola fosse retirada, faltando uma letra ou outra, ele e um grupo de pessoas podiam decidir se aquela bola correspondia àquele candidato. Mas aí, num determinado momento, havia bolas, todas elas incompletas, e uma das bolas foi retirada e faltava a letra final. O advogado do outro candidato fez provar que o que definia o candidato vencedor não era o que estava escrito, mas a letra que estava faltando, que era a primeira letra do nome de outro candidato. Enfim, forjaram novamente uma fraude. Eles mudaram a lei. As aranhas começaram a fazer, para que não houvesse mais esse problema, proibiram bolas com nomes incompletos, e para terem certeza disso, pediram que elas fizessem o saco de um fio fino, que se pudesse ver as bolas lá dentro. As aranhas fizeram. Aí o que acontecia? Um candidato subornava o oficial que tirava a bola, quando ele pegava uma bola, ele fazia assim, ele soltava, pegava a outra, até que ele pegasse o nome dele. Já se descobriu isso, mais uma vez, o saco foi mudado. E assim foi feito, muitas, muitas vezes, com várias fraudes. Até que, num determinado momento, uma das aranhas mais sábias ali daquele grupo, de nome Erasmus, chegou para as aranhas tecedeiras, as dez aranhas que eram as tecedeiras oficiais, que estavam novamente fazendo um novo saco para evitar uma nova fraude, e disse para elas, nós sois as Penélopes do nosso reino. Tecei, tecei infindavelmente o saco, até que Ulisses, cansado de dar as pernas, venha viver entre nós. Ulisses é a sabedoria. Eu acho lindíssimo. Percebam que é uma ironia perfeita. Você muda milhões de vezes o saco eleitoral. Se você não muda o caráter dos seres humanos, se Ulisses, trazendo a sabedoria, não chega para cada ser humano, as mudanças institucionais, mudança da forma do saquinho, ou da tendência ideológica, ou seja lá o que for, são inúteis se você não muda o homem. Se o homem não se transforma num ser moral, por ele mesmo, por amor e por dignidade, por honra, por querer corresponder à sua natureza humana. São simplesmente formas diferentes de fraudar para chegar à consecução do seu objetivo pessoal. Porque na verdade não existem muitas posições políticas. Existem duas. Um homem que é realmente humano e um homem que é dominado pelos seus instintos e interesses. Ou seja, um homem íntegro e um homem corrupto. E são as duas únicas divisões que existem na natureza humana. Todas as demais são balela. Enquanto você não tiver homens íntegros, nós vamos ter que ter muitas gerações de aranhas tecedeiras para fazer sacos eleitorais diferentes. E quem acha que vai resolver, através de soluções externas, vai continuar prorrogando o processo de chegada de Ulisses dentro de si próprio. Não há outra coisa a fazer. Se não buscarmos, através de nós mesmos, que Ulisses chegue o mais rápido possível. Não esqueçam. Só existem duas modalidades, dois partidos, duas tendências. O homem íntegro e o homem corrupto. Tudo mais é invenção. E não resolve nada. Embora o nosso cônigo Vargas acreditasse que uma hora ela chegaria em algum lugar, eu acredito, lamentavelmente, cônigo, que as aranhas devem estar tecendo esse saco eleitoral até hoje. Bom, o próximo é o espelho. Muito interessante essa também. É a história de um jovem. Na verdade, começa de uma maneira diferente. Começa com um conjunto de amigos, já maduros, numa casa, no morro de Santa Tereza, conversando entre eles. E eram cinco. Um deles, o quinto, era o Jacobina. O Jacobina era um rapaz, era um senhor já nessa época, que não gostava de polêmica de forma alguma. Ele brinca, inclusive, no início. Perguntaram para ele por que ele não falava nada. Ele disse, é porque eu acho polêmica ruim. Aí o outro disse, mas a polêmica é uma coisa muito boa. Ele disse, você está certo. Só para fugir da polêmica. Não falava absolutamente nada. Aí um dia, calhou deles começarem a discutir sobre a alma humana. E o Jacobina, num canto, sem falar nada. E a polêmica se acirrou, mil opiniões. Aí, em determinado momento, alguém falou, e aí, Jacobina, dá pelo menos um palpite. Ele diz, olha, não vou dar um palpite, mas eu posso contar uma história. Se vocês prometerem que vão ficar calados, porque se tiver qualquer polêmica, eu paro de contar e vou embora. Não gosto de polêmica. Tá bom, conta aí, fala para a gente. Tá certo, vou contar. Vou dizer para vocês. Na verdade, o ser humano não tem uma alma só. Ele tem duas almas. Uma que olha de dentro para fora, e outra que olha de fora para dentro. E eu tive a oportunidade de constatar isso na minha juventude, aos 17 anos. Todo mundo já perplexo aí, né? Como? Como é que foi isso? Pois é, eu tinha 17 anos, era de uma família muito pobre, e consegui receber o título de alférez. E esse título, que era para um jovem tão humilde como eu, que havia sido pleiteado por vários jovens, muitos ficaram com inveja, mas aqueles que eram meus amigos, aqueles que gostavam de mim, comemoraram infindavelmente, ficaram muito felizes. inclusive a minha farda foi toda presenteada por doações de amigos. E a minha família orgulhosíssima por ter um alférez na família, e todos querendo me ver, todos querendo me presentear, até que num determinado momento, a minha tia Marcolina, que morava num sítio, ela pediu que eu fosse lá vê-la, que ela queria ver o alférez, estava contentíssima. E eu fui para a fazenda da minha tia Marcolina, chegou lá, ela mandou dizer para minha mãe que não me soltaria antes de um mês. E me encheu de mimos. O tempo todo ela e o seu cunhado, o tempo todo me chamando de alférez, de alférez, de alférez, senhor alférez, o melhor lugar na mesa era meu, e os escravos me serviam em primeiro lugar, e todo mundo me bajulava. O tempo todo, o senhor alférez vai casar com uma mulher muito boa, o senhor alférez vai chegar a general, o senhor alférez, o senhor alférez. E aquilo foi aos poucos, constituindo uma coisa diferente em mim. Eu já não lembrava bem de quem eu era, o Joãozinho. A partir daí eu era o alférez. Fui mudando, fui me identificando totalmente com isso. Aí chegou um dia que a minha tia soube que a filha dela, que era casada com um cidadão que morava longe dali, relativamente longe, estava muito doente, à beira da morte mesmo. Aí ela falou para que eu ficasse na fazenda, cuidasse lá, que ela iria com o seu cunhado rapidamente ao tal local para ver a sua filha, ver o que se poderia fazer, que eu ficasse ali e cuidasse. Tudo bem, eu fiquei bastante chateado, porque na verdade fiquei apenas com escravos, mas eles continuaram me bajulando, me tratando muito bem. Mas um belo dia, quando eu fui dormir, no outro dia de manhã, quando acordei, os escravos, os cinco escravos, tinham todos fugido, levaram até os cães. Eu fiquei só com gado e galinha, sozinho naquela fazenda. E com o tempo aquilo foi me dando uma angústia, não era medo, não sentia medo, eu sentia uma angústia, como se eu estivesse perdendo a identidade, não soubesse mais quem eu era. E aquele sufoco, aquele desespero, as horas se arrastavam, e eu não conseguia mais, ficava desesperado, pensava em fugir, mas pensava na minha tia, o que aconteceria se a casa fosse abandonada. E fui ficando num desespero tal, até que um dia havia um grande espelho no meu quarto, que a minha tia tinha mandado tirar, era a peça mais bonita da casa, tinha mandado colocar no meu quarto, um espelho de corpo inteiro, muito bonito, antigo. Quando eu olhei para o espelho, eu não conseguia me enxergar direito. Eu forçava a vista, as linhas eram tênues, a forma estava se dissolvendo. Eu fiquei quase louca com aquilo, como assim? Andava para um lado, para o outro, chegava na frente do espelho, como se não conseguia me ver mais? Até que lá, pelas tantas, eu tive a ideia redentora. Fui lá e vesti toda a farda de alférios. E fui para a frente do espelho. Acredita que quando eu cheguei na frente do espelho, eu comecei a me enxergar perfeitamente? E aí eu ficava todos os dias, no mesmo horário, eu ia lá e vestia a farda de alférios. Sentava na frente do espelho, lia, olhava de lado, a alma externa me identificou novamente, a alma interna se perdeu, a alma externa imperou completamente. E eu só era alguma coisa quando era alférios. Então, quando eu vestia a farda de alférios, eu me via, me enxergava perfeitamente no espelho. Sem ela, eu não conseguia me enxergar. E os rapazes, ouvindo aquilo ali, todos perplexos, boquiabertos, quando ele terminou de contar a história, foi embora, para não haver polêmica. Vejam que interessante isso. A sua imagem totalmente constituída pela opinião alheia. Ninguém pensa nada de você. Ninguém considera absolutamente nada que você faz. Você é invisível. Só pelo que você considera de si próprio, daria para viver? Só pelo apreço, pelo respeito, pelo amor que você tem a você mesmo, daria para viver? Ou você precisa do reconhecimento externo? Precisa que outros digam o quanto você é bom, o quanto você é respeitável, ou o quanto você é belo, o atlético, ou o quanto é esperto, ou seja lá o que for. Você precisa da alma externa? Só com a alma interna você daria conta? Percebam que essa quarentena é interessante para a gente ver se não tem síndrome de Jacobina, síndrome de alférios. Só nós, dentro da nossa casa, com as nossas ideias, e os nossos livros, muitos estão com a família, mas alguns estão sozinhos. Só com o apreço que a nossa alma interna tem por nós. Só com o reconhecimento da nossa própria consciência. Sem precisar que ninguém lembre nem que você exista. Dá para se sustentar bem? Dá para ter equilíbrio? Ou você também está dominado e escravizado pelo alférios, pela alma externa, pelo que pensam de você? Como é atual, né? Perceba como um homem enxerga esses meandros, de uma maneira quase que humorística, a representar um fato tão dramático da psique humana. Se eu não sou visto pelos demais, eu não sou ninguém. Se o meu sucesso não é sobre os demais, se eu ganho alguma coisa, tem que ter um monte de derrotados lá embaixo, olhando e dizendo, ó, como ele é bom. Eu não posso ganhar junto, eu tenho que ganhar sobre. Porque a vitória só tem graça se tem vários derrotados me invejando. Tudo tem que ser em relação aos demais. Nada de vida interior. Será que nós não sofremos de síndrome de Jacobina? De síndrome de alférios? Será que não fomos dominados pela alma exterior? Olha que isso daria só isso. Uma palestra. O que mais temos aqui? Pai contra mãe. Esse pai contra mãe é talvez... Não, tem outros igualmente pesados, mas é um dos mais cruéis contos de Machado de Assis. Doloroso. Todos até agora foram meio humorísticos, né? Esse é bastante doloroso. E fala de uma coisa, o egoísmo. E a cegueira para aquilo que não me afeta. a indiferença, a dor do outro, o sofrimento do outro, aquilo que causa todos os males que conhecemos, como a tradição tibetana diz. O maior mal do mundo é a heresia das separatividades. O nosso tão conhecido egoísmo. Essa história fala de um homem chamado Cândido Neves. Esse Cândido Neves era um rapaz daqueles que não se dá bem em profissão nenhuma, porque não tem paciência para fazer nada com regularidade. Ele tinha tentado as vendas, não aceitava porque os clientes eram muito autoritários. Ele tinha trabalhado numa pequena fábrica, não aceitava porque o patrão cobrava demais dele. Não conseguia fazer nada com método, nada com disciplina, não achava emprego em lugar nenhum. Até que um dia ele achou um emprego que era bom para ele, que ele trabalhava quando ele queria e ele se sentia com autoridade, que era caçador de escravos foragidos. os escravos, na época, fugiam e às vezes ficavam na própria cidade do Rio de Janeiro ou nas redondezas da cidade. E havia esses homens que se dedicavam a isso, que andavam com a corda, com o que valha, atrás, tentando receber recompensas, atrás de escravos foragidos. Isso ele trabalhava quando queria, ganhava um dinheiro para um tempo, ficava sem trabalhar. Isso, para ele era uma profissão ideal, uma espécie de capitão do mato. Um dia ele se apaixona por uma jovem, uma jovem orfa, Clara, que vivia com a sua tia, tia Mônica. E a tia e as amigas falam, olha, esse rapaz não tem muitos meios de vida, não dá, você vai casar assim mesmo? Mas eles se apaixonam e Clara resolve se casar. A sua tia desde cedo fala, olha, vocês não têm condições de ter filhos, porque falta comida para a gente. A sobrevivência é incerta para nós três. Não inventem de ter filho. Mas apesar de tudo, os dois muito apaixonados e muito irracionais também, um dia, Clara, engravida. E a tia imediatamente diz, olha, quando essa criança nascer é melhor colocar na roda. Talvez os mais jovens com certeza não devam conhecer isso. Antigamente, nessa época, os orfanatos tinham uma espécie de uma roda que ficava como num espaço na parede. Aquela roda tinha espaço para que a criança fosse colocada e o pai ou mãe giravam a roda e ela ia para o lado de dentro. Era pega pelas irmãs de caridade, fosse quem fosse que estivesse lá dentro e era criada como um órfão. E o pai, mãe e o doador não precisavam se identificar. E a tia diz, olha, quando essa criança nascer vamos colocar na roda porque não tem condições, ela vai morrer de fome. E os dois ficam indignados com aquilo. Não, claro que não, nosso filho na roda, de jeito nenhum. Só que como a tia previa, a situação vai ficando cada vez pior. Eles são expulsos por não pagar o aluguel, vão morar de favor na casa de uma pessoa por algum tempo. E a criança nasce no meio de tudo isso, um menino, recém-nascido e sem comida, sem nada dentro de casa. E a tia falou, agora chega de brincadeira de vocês. Amanhã, você, Cândido, vai e leva esse menino para a roda. E eles, meio desesperados, sem querer fazer isso, mas não havia jeito mesmo. E o Cândido Neves diz, olha, tá bom, deixa eu ficar com ele mais essa noite. Amanhã, eu levo ele para a roda. Ele tinha olhado naqueles dias, para tentar conseguir algum dinheiro, todos os anúncios de captura de escravos. E ele viu que havia particularmente um que era muito atraente, que era de uma negra que havia foragido, havia sido fugida e que se oferecia cem contos de réis por ela. E ele pensou, bom, que ótimo se eu encontrasse essa negra, porque seria, esse dinheiro seria bom para ele ficar com o meu filho. Mas andou um pouco, não encontrou, não teve jeito mesmo, chegou aquele dia fatal que ele teve que levar o menino para a roda. Ele resolveu pegar o caminho mais longo para poder ficar um pouco mais com o filho nos braços. A mãe amamenta pela última vez, entrega para ele e ele leva o menino. Quando ele está andando por dentro da cidade do Rio de Janeiro, em uma daquelas roelas, ele olha do outro lado e pela descrição que ele tinha lido, era uma mulata que era a escrava que tinha sido fugida. E ele vê, se assusta, corre para uma farmácia próxima que tinha ali, sem que o farmacêutico entendesse muita coisa e diz, olha, fica com esse bebê aqui um pouquinho que já já eu volto para pegar. E sai correndo e deixa o bebê lá, o farmacêutico não tem o que fazer, uma criança recém-nascida e ele sai correndo. Ele grita o nome da escrava, ela vira para olhar e quando ela menos percebe, ele já tinha amarrado as suas mãos com a corda e sai arrastando. Ela estava grávida. E ela sai chorando, gritando, mas pessoas na rua, quando olham, veem que era uma escrava foragida, ninguém ajuda. E ela gritando, pedindo socorro, se atirando no chão, dizendo para ele que ela estava grávida, que o patrão era muito cruel, que ele ia espancá-la, que ela não podia apanhar na situação que ela estava, que ele perdoasse, que se ele tinha filhos, que ele pensasse no filhinho dela e ele nem pensa, sai arrastando, 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 até que chega à porta da casa do seu dono. E o homem estava lá dentro, quando o homem vem, ela cai no chão em desespero e o cidadão diz, essa é ela mesmo, tira os cem contos de réis e dá para Cândido Neves. Que a mulher, tão desesperada de dor, se atira no chão, começa a se contercer e aborta o bebê ali mesmo. E a criança já nasce morta. E ele vê aquela cena horrível, mas mete o dinheiro no bolso e vai correndo à farmácia a pegar o seu filho, pensando consigo mesmo. Muitas crianças não vingam. E vai lá, pega o seu filho na farmácia e leva de volta para casa. Muito feliz que o seu filho tinha sido salvo. Lembram? O nome desse conto é Pai contra a Mãe. O meu se salvou. O que importa o do outro? Ele leva a um nível de crueldade extrema dentro do contexto que ele vivia. A Chá de Assis viu em vida a abolição da escravatura. Ele coloca uma situação crudelíssima, o mais cruel que a gente possa imaginar dentro do contexto que ele vivia para mostrar o que é o egoísmo. Não importa. Se não é a minha criança, não tem importância. Muitas crianças não vingam. eu salvei a minha. Parem para perceber que talvez não com tanta intensidade, mas esse pensamento que não é meu não tem importância, não é a minha pele que dói não tem importância, não é na minha mesa que falta comida não tem importância. como é comum. Como vivemos esse conto do pai contra a mãe para todos os lados, de todos os jeitos. Quanto aquilo que não bate na nossa porta não tem muita importância, não dói muito, faz parte da vida. Agora, quando bate na nossa porta é uma tragédia. E achamos inadmissível que os outros não compreendam a nossa tragédia. Deveríamos esperar. Quando nós temos uma postura diante da vida, é muito fácil supor que todos os outros sejam iguais. Se não nos importa a dor do outro, por que cargas d'água temos o direito de exigir que importe para os outros a nossa dor? E aí vivemos esse drama que vivemos nos dias atuais. O império do egoísmo. Que eu espero que um dia a gente possa tomar consciência como tomamos quando lemos esse conto. Perceber que nós ainda somos personagens desse conto. Em diferentes situações, mas amenas ou até mais graves, ainda somos personagens desse conto. E por último, mais curto, mais ligeiro, um conto inclusive um pouco menos conhecido, se chama Terpsicore. E Terpsicore trata da absoluta irresponsabilidade do ser humano em relação aos seus recursos econômicos e o drama que faz quando eles faltam por nós assumir a responsabilidade para si próprio. Terpsicore conta a história de Porfírio que não tinha uma profissão muito fixa também, não tinha praticamente onde cair morto, mas um dia inventa de se casar. Ele passa por uma casa noturna onde as pessoas dançavam, se divertiam e olha pela janela e vê Clara. Clara não era propriamente uma mulher bonita, mas ela dançava muito bem. Tinha todo um jeito que fazia dela naquele salão uma rainha e todos olhavam para ela e ele de olhar aquilo pela janela ficou louco por Clara. Já começou a sentir ciúmes do rapaz que dançava com ela ali. Começa a lhe fazer a curte e mais uma vez os seus parentes dizem olha, esse rapaz não tem futuro, esse rapaz não tem nada. Mas ela apaixonada aceita o casamento e quando ele aceita o casamento a sua mãe diz olha, vamos fazer uma coisa bem simples já que vocês não têm absolutamente nada. Vamos fazer, vocês vão a pé para a igreja, os convidados vão a pé a gente faz um casamentozinho mas Porfírio junta todas as economias que ele tinha e queria fazer um grande casamento imagina? Aí contrata um carro e faz um casamento que se torna histórico ali no bairro com todo o luxo e gastou evidentemente todas as suas economias no casamento. Aí começa a aluga uma casa com um preço muito acima do que ele poderia pagar porque não queria colocar glória em qualquer lugar e o tempo vai passando um mês, dois meses, três meses, seis meses de aluguel devido e o proprietário ameaçando colocá-lo para fora a qualquer momento. Um belo dia ele acorda, senta-se na cama angustiado porque o proprietário tinha dado 48 horas se não ia botar tudo dele para fora e ia expulsá-los. Ele não podia mais pedir a família de glória, o seu tio tinha dito que não daria mais nenhum centavo para eles porque eles eram mão furada, não sabiam economizar, eles achavam aquilo um absurdo, mas deviam não só ao proprietário mas também a quitanda onde pegavam comida, deviam tudo, tinham já uma dívida enorme e ali ele naquela angústia glória tentando animá-lo e ele sem saber o que fazer sai para tentar procurar uma casa mais barata para se mudarem para não serem jogados na rua e lá pelas tantas ele passa por um homem vendendo um bilhete da loteria e ele acha os números interessantes e compra o bilhete desde o momento em que ele compra ele começa a fantasiar ah, aqui está a solução dos meus problemas eu vou se eu ganhar eu pago minhas dívidas vou comprar um vestido de seda pura para a glória ela merece a mulher que não pode se vestir de qualquer maneira e vou fazer não sei o que nem ganho tinha ainda quando chega em casa chega otimista abraça a esposa o que aconteceu você conseguiu alguma solução não mas vai vir a solução e não é que calha dele realmente ganhar aquele bilhete ganha 500 mil réis o que faz o senhor por filho vai e paga todas as suas dívidas que dê um montante de 300 mil réis e os 200 mil réis restantes leva para casa e a glória diz vamos colocar na poupança vamos guardar isso na caixa e ele diz não que isso a gente coloca mas primeiro eu quero comprar um vestido de seda para você e feito por costureira não quero que seja qualquer um você é uma mulher que merece um vestido de seda e ela não mas tudo mas acabou se convencendo também por vaidade aí vão fazer um vestido de seda com a modista aí ele tem a ideia de fazer uma festa não festa não a gente tem que guardar o dinheiro não mas vamos fazer uma coisa só para amigos vamos chamar só umas seis pessoas cinco ou seis pessoas vamos fazer uma coisa simples mas vai gastar não mas está bom a gente tem que fazer no final a festa já tinha trinta convidados e as pessoas diziam nossa o porfírio deve ter ganho um conto de réis cinco contos de réis para dar uma festa para tanta gente assim e a noite passando e os dois dançando ele a chamava de terpsícore que é a dança a musa grega da dança e os dois dançando até o dia amanhecer e o dinheiro todo se esvaindo tudo indo embora esse é o conto terpsícore é um conto bastante pequeno que fala da capacidade do ser humano de ser irresponsável em relação ao seu futuro e quando o futuro chega sempre terceirizar as culpas sempre é o proprietário que foi incompreensivo o tio que não entende a situação deles o mundo que é cruel mas sempre que surge uma oportunidade volta ao velho vício de não ter nenhuma capacidade de controle dos seus ímpetos das suas paixões ou seja vão de crise em crise a vida vai pulando de crise em crise sempre esperando que alguém os resgate e nunca tomando uma providência para organizar a sua vida vocês vão dizer que isso é coisa do passado que não temos isso hoje em dia não é à toa que às vezes podemos medir um pouco o comportamento das pessoas por exemplo pela capacidade de poupança que elas têm não sei se vocês sabem que a nossa capacidade de poupança é muito baixa no Brasil nosso nível de poupança é muito baixo e isso significa filosoficamente a falta de capacidade de conter os nossos ímpetos de conter os nossos impulsos os nossos desejos de uma certa maturidade de um certo autocontrole e responsabilidade porque nos assusta às vezes tanto assim uma crise porque não estamos preparados temos uma compulsão tal que não pensamos no futuro como se ele não existisse e não fosse chegar será que isso é defasado será que isso ficou no passado bem como falei para vocês eu selecionei apenas esses seis contos para trazer para vocês uma ideia do que é Machado de Assis como ele tem essa capacidade fina de entrar nos detalhes dos defeitos humanos e expor sem criticar expor de uma maneira até engraçada algumas vezes mostrar essas tendências que estão aí no subsolo da nossa consciência chamando por uma boa obra em negro que a gente desça lá e domina tudo isso e reverta tudo isso a nosso favor que na verdade não consiste em extinguir impulsos mas em domesticá-los fazer com que tudo isso trabalhe ao nosso favor como um bom cavaleiro doma o seu cavalo e faz com que ele corra numa única direção e não em todas as direções relinchando e derrubando o seu cavaleiro ou seja, esse domínio dos nossos impulsos é preciso vê-los constatar que eles existem para depois impor sobre eles o domínio da consciência humana sobre a consciência animal como um centauro grego onde o humano domina o animal e por fim eu fecho com um trecho de um verso de Carlos Drummond de Andrade ele faz um poema para Machado de Assis bastante interessante chamado Há um bruxo com amor que eu gosto bastante desse verso que ele diz outros da vida leram um só capítulo tu leste o livro inteiro que é isso que parece mesmo um ou outro você vê um toque ali de uma certa argúcia sobre a natureza humana mas toques como esse você vê vários em um único conto de Machado de Assis ou seja, aí existe uma profundidade muito grande e ainda é para mim um pouco surpreendente que não esteja incluído entre as muitas habilidades dele a de um bom filósofo um profundo conhecedor e observador do drama humano e é isso não sei se temos perguntas temos? qual livro de Machado de Assis é melhor para começar? eu gosto de Brás Cubas o pessoal vai dizer talvez Dom Casmurro mas gosto também de Dom Casmurro mas eu começaria por Brás Cubas Brás Cubas é interessante porque ele começa depois de ter morrido ele começa a contar a história olhando a sua vida que já passou tem muitos elementos muito interessantes Brás Cubas chega ao ponto de ter um capítulo todo em branco que é o velho diálogo entre Adão e Eva onde ele troca juras românticas com Eugênia então tudo é previsível pontinhos, pontinhos, pontinhos interrogação pontinhos, pontinhos, pontinhos reticências é tão interessante que faz uma crítica um diálogo de apaixonados com uma coisa que não precisa escrever nada todo mundo já sabe o que tem ali tem uma descrição de natureza Pandora no início do livro que é mítico aquilo a natureza elevando ele mostrando o drama dos seres humanos sendo sacudidos pelos seus desejos e destruídos feito mulambos ele olha a procissão da vida humana tem muitos pontos muito interessantes então lógico eu gosto até das obras da fase romântica de Machado de Assis das crônicas do que ele escreveu para jornal gosto muito e leio desde jovem mas para as curvas é muito especial eu aconselharia começar por aí como construir uma imagem real e não precisar da aprovação dos outros e sofrer a síndrome do Altenes ou como seres sociais precisamos do referencial olha ser social não precisa que você seja medido pela preceção ali muito pelo contrário eu costumo dizer que a beleza beleza de um quadro por exemplo é composta da combinação de várias cores totalmente diferentes se tivesse uma cor só provavelmente ele não seria belo a beleza de uma melodia é combinação de notas totalmente diferentes em escalas totalmente diferentes a harmonia das diferenças produz a beleza o fato de cada um ser aquilo que é viabiliza a vida em sociedade ser medido pela opinião alheia é massificação você tem que se enquadrar num padrão social onde todo mundo abre mão de si mesmo para ser aceito o melhor a fazer é acreditar que dentro de você existe um recado a dar ao mundo uma individualidade um segredo que o mais precioso encontro que viemos realizar no mundo é o encontro conosco mesmo a nossa essência o nosso aporte à vida e evoluir é simplesmente lançar luz sobre aquilo que sempre fomos mas ainda não vimos sair daqui vendo mais a nossa essência humana sair daqui fazendo diferença no mundo porque quando nos realizamos como seres humanos deixamos pegadas humanas no mundo fazemos diferença seja mais vida interior mais reflexão mas busca de entender o que realmente te realiza mas busca de ter contato com princípios e valores humanos mas busca de conhecer aqueles homens que foram homens admiráveis na história e ver como eles se relacionavam com as coisas como referência com certeza conhece-te a ti mesmo domina-te a ti mesmo transforma-te a ti mesmo que é um prolongamento da máxima de Delfos grega nós nesse momento sofremos o drama de não ter vida interior a solidão se torna insuportável solidão para Platão era extremamente necessária eram os divinos ósseos onde o homem se dedicava às coisas da alma enquanto o negócio segundo o latim era se dedicar às coisas do corpo então mais reflexão mais vida interior mas respeito por si próprio um processo de conhecer quem somos e aonde queremos chegar com tudo isso e para isso nasceu a filosofia uma preciosa ferramenta para a construção do ser humano verdadeiro de dentro para fora só isso? então é isso agradeço muito a presença de todos vocês e espero tenho esperança que passem a utilizar mais esse autor Machado de Assis com uma chave de autoconhecimento muito valiosa ele merece muito esse respeito e essa consideração do futuro muito obrigada para a construção e essa consideração Amém. 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 Amém.